E aí galera, Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, estamos aqui começando mais um vídeozão, se não é inscrito no canal já se inscreva, deixa o like, estamos aqui, bora trabalhar né, logo de manhã cedo, eu vou estar respondendo, vou estar fazendo umas coisas diferentes no canal, vou estar ouvindo mais meus inscritos, não que eu não ouça né. Respondendo um amigo meu, um dos inscritos do canal, já vou mandar um salve pro Willis, salve Willis, muito obrigado por ter deixado essa pergunta. O Willis perguntou, Alex, o que você olhou quando você foi pegar essa moto, uma moto mais antiga, realmente galera, dá medo né, igual eu tinha uma moto 2011, troquei por uma 1996, é um caso a se pensar né. Galera, o Willis perguntou aí, salve link na descrição, vamos lá no canal dele, deixa uma mensagem lá, fala que veio pelo canal do Alex Dex, ele perguntou se eu levei a moto em algum mecânico, se alguém me indicou. Então, foi assim Willis, tá falando pro Willis, mas serve pra todo mundo, foi assim Willis, surgiu a oportunidade de eu comprar essa moto, eu dei a minha ninja de entrada e voltei a diferença, certo? Saiu um pouquinho caro pra mim essa moto, sim cara, mas as vezes a gente paga o preço né, de ter uma 4 cilindros. Não sei se vai dar pra ouvir, tamo aí, levei cara, eu peguei essa moto aqui, antes da gente fechar negócio e tal, já tinha andado nela, levei no mecânico amigo meu, Denis, de minha confiança o cara é bem honesto, o cara é bem honesto, analisou, deu uma olhadinha na moto, não chegou a abrir o motor galera, não abriu o motor, mas deu uma olhada e tal, e deixou uma ressalva pra mim, falou Alex, é uma moto antiga, e peças não acha tão fácil quanto uma moto atual, certo? Isso pra mim era meio óbvio né, e não é tão barato, mas se a moto tiver boa, ele me recomendou, ele falou Alex, se eu fosse você, eu não faria isso, esse negócio não, mas eu tava ali na expectativa né mano, e decidi arriscar, conversei com alguns amigos, inclusive o Jefferson Paulo, link na descrição, link do canal dele na descrição, conversei com o Sandro da Kawa 7, link na descrição também, e assim cara, se você pegar uma moto antiga, antigamente os motores, as motos eram feitas pra durar bastante, entendeu? Não é assim igual hoje, que é bem mais descartável, você vê moto aí, 2010, 2011, até do ano mesmo, dá vários problemas, antigamente não cara, é igual pegar um carro antigo, os motores eram pra durar mesmo, Fiz a, né, o rapaz me recomendou, o amigo lá, e eu fiz o negócio, cauteloso, mas eu fiz, assumindo o risco né, e tô aqui com a moto cara, satisfeito, já fiz algumas coisinhas nela, troquei as velas, uma ajeitadinha aqui, ali na parte de carburador, e eu recomendo, e aí, recomendo, se você tá pensando em pegar uma moto antiga, dê uma olhada, fala com alguém de sua confiança, ande na moto, acelere, acelere pra ver se tá bom, se o motor tá com algum barulho estranho, essas coisas tem que olhar, certo? Willis, espero que esteja respondido, muito obrigado pela sua sugestão, sua sugestão, muito importante, galera, se vocês quiserem deixar alguma pergunta sobre, deixa aí, eu vou tá respondendo mais e melhor, tranquilo? Nossa, tá ruim de parar aqui hoje, hein? Parar ali Mandar um grande abraço pro Luciano, aqui da minha cidade Luciano é o da Bandit 1250, salve Luciano! Bom dia, bom trabalho meu amigo, tô vendo seus vídeos aí, tá muito bacana Salve Igor, do canal Super Monstro Canal de comédia, de humor, aqui na minha cidade, galera, todos os nomes que eu citei, link na descrição Tá beleza? Então obrigado mais um dia aqui Fiquem com Deus, vamos que vamos, valeu! Tchau, tchau, tchau!